Fala galera, moleques, moleques, beleza? Aqui está falando o Ivan e galera com mais um vídeo aqui lá. Galera, hoje eu estarei ensinando vocês, estarem pegando spoiler aí do barco aqui no Giant Brake. Aqui é o fim das notificações do Giant Brake, que foi o sistema de trocas. Agora você pode trocar qualquer tipo de carro que você comprar, que você não gostar. Você acaba conseguindo trocar aí com o seu amigo, beleza? Nesse exato local aqui você acaba conseguindo trocar aí seu carro, sua skin, seu pneu ou alguma coisa do tipo. Com seasons passadas, aí você consegue aqui. Mas bem, vamos para o inteiro do vídeo. Aqui é conseguir o spoiler de âncora. Vamos lá. O spoiler de âncora, ele fica por aqui, aquele, tá vendo? Assim que você está aqui, você vem para aqui. Você procura. Ele vai ficar perto daqui, desses negócios aqui. Aí a gente vai estar pegando ele aqui. Aqui. Bem, acabamos de pegar o spoiler de âncora, galera. Que é aqui. E... Assim que a gente pega, né? Que eu já consegui equipar aquele meu carro. Eu tenho equipado aqui. Mas... Ele equipa em spoilers, beleza? Aqui os spoilers. E ela acaba equipando aqui nos spoilers, beleza? Bem, eu não curti muito ele. Ele não tem nenhum efeito. Devia ter algum efeito ou algo do tipo assim. Mas é um spoiler, né? É um spoiler limitado para quem... É um spoiler limitado para quem curte aí, esses tipos de spoilers, né? Eu gostei mais desse spoiler aqui. Também temos esse, que é da Chamas. Mas... É... Se não curtir muito, mas tranquilo, né? Aqui consegue o spoiler. E... Vamos estar aí explorando a nova atualização, né? Que é o sistema de trocas. Aqui você consegue trocar de tudo, como eu já falei, né? O cara quer trocar alguma coisa comigo, a gente vai chegar. A gente chega aqui nele, quer trocar. Vamos lá. Vamos botar aqui nessas texturas. Nossa, textura não. Ah, colou. Eita, nossa, senhora. O que o cara tem? O cara tem lá o matador. O cara tem quase todo tipo de carro, mano. Gente, esses caras são bem caros, mano. Não, não sei não. Isso aqui, isso aqui é o... Não, não. Esse aqui é um carro, mano. Olha o cara com o take de guerra. Pronto, ele aqui... Aqui você acaba trocando aqui. Eu tinha esse skin. Esse skin acabou virando... É... Ficando com pixels, né? Eu tinha esse skin antes de ser banido. Mas... Quando eu fui banido, eu... Perdi esse skin. Onde que eu fiquei aqui no... Esse carro é bonito. Esse aqui é muito bonito. Antes... É... Onde que eu fiquei, que tiveram pena de não remover, O primeiro foi a skin de ouro. Foi a skin golden, né? Que ela tá aqui até hoje, hein? No momento tem um pouco carro, né? Tem muita gente que tem um bom... Bastante carro muito bonito aí, então... É... Aqui nesse sistema de troca é mais pra... Ficar aqui mesmo, se divertir com o pessoal. E fazer trocas com... Os carros, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Então valeu, falou. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho